A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo e bonito dia. Ai, que bom, né? Então, começamos mais uma bela semana. Uma semana para conviver com os nossos amigos, mais uma semana de trabalho, mais uma semana de escolhas, mais uma semana de reconhecimento, mais uma semana em que você vai descobrir vários valores. Hoje, a aparência da alma é um desses valores que nós vamos trabalhar hoje, digamos, raciocinar sobre o tema, aparência da alma. Como será isso? A alma tem essa aparência? Vamos juntos falando sobre isso e com músicas muito suaves. Hoje tem Peter Ratzenbeck, bom demais, entre outros. Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Madre Teresa de Calcutá Para manter uma lamparina acesa, precisamos continuar colocando óleo nela. E tem um outro pensamento também, que dizem que é de um autor desconhecido, eu achava que era Mário Quintana, deixo para vocês procurarem. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Você, Lian, Peter Ratzenbeck Música e Mensagem Pensamento do Dia 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 Amém. 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 Há um antigo conto popular japonês que narra a história de uma moça tiranizada pela sogra. Tudo era motivo para ela brigar e xingar. A jovem sofria calada, sem responder. Certo dia, um monge andarilho bateu a porta da casa. E a nora lhe deu um bolinho de arroz. Quando soube, a velha senhora ficou furiosa e a mandou buscar o alimento de volta. Muito constrangida, a jovem obedeceu. Procurou o homem e explicou que teria de levar o bolinho. O monge sorriu e devolveu. E também deu a ela uma toalha que deveria ser usada para enxugar o rosto e amenizar o peso da convivência com a mãe do marido. A partir desse dia, a irritadiça mulher começou a notar que sua nora ficava cada vez mais bonita. E isso alimentou ainda mais a sua raiva e inveja. Numa manhã, viu-a enxugar o rosto com a toalha e observou que ela ficava mais bela e radiante. E acreditou se tratar de um objeto mágico e planejou pegá-lo para si. No dia seguinte, enquanto a jovem foi ao mercado, ela roubou o presente. Lavou o rosto e enxugou uma vez e nada aconteceu. Estregou o rosto com mais força. Sua aparência começou a se alterar. Entretanto, ao invés de rejuvenescer como esperava, assumiu a aparência de um monstro. Horrorizada, deu um grito e desmaiou. Quando a nora chegou em casa e viu que parecia ser uma criatura monstruosa, tentou fugir. E a mulher, chorando, implorou por socorro. Reconhecendo a voz da sogra, a jovem se comoviu. Saiu pelo vilarejo em busca do monge. Ele saberia com certeza como reverter aqueles efeitos da toalha. E quando finalmente o encontrou e contou o que aconteceu, o andarilho sorriu e disse Quando uma pessoa usa a toalha, revela a aparência de sua alma. Para que ela volte a ser como antes, basta enxugar o rosto com o outro lado do tecido. Assim foi feito. E a velha senhora recuperou a forma anterior. O mais interessante é que algo se modificou nela depois do ocorrido. Parou de ofender a nora, alterando a maneira de tratamento para com ela. E compreendeu que o aspecto monstruoso, provocado pela toalha, mostrava em verdade a pequenez de sua alma. Envergonhou-se da maneira cruel com que tratava a esposa do filho e se esforçou para mudar. Envelheceu feliz, abandonando a raiva, a inveja e a maldade. Quando cultivamos orgulho, egoísmo, a raiva, a inveja, a maledicência, moldamos nossa alma com uma aparência feia, monstruosa. Mas se aplicarmos o amor, a caridade, a amizade, a solidariedade, a bondade, assumimos formas luminosas de inigualável beleza. É possível modificar a alma por meio da autotransformação, da mudança de padrão vibratório, o que requer coragem. Olhar-se, ver-se por dentro e assumir o que precisa ser mudado. Depois, é preciso fortalecer os bons sentimentos que trazemos no íntimo, alguns mais desenvolvidos, outros menos. E assim, não importa a idade e a aparência física que tenhamos, nossa alma vai assumir o aspecto inconfundível das pessoas de consciência leve. Bonita, né? Então, essa crônica é uma redação do Momento Espírita com base no conto A Toalha Mágica, do livro E Foram Felizes Para Sempre. Conto de Fadas para Adultos, de Alan Shinnin, editora Kultrix. Dança e Férega, Hunner May A Toalha Mágica A Toalha Mágica A Toalha Mágica A Toalha Mágica Amém. 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 Programa Música e Mensagem. Apresentação Fânia Barbosa. Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa. Música e Mensagem. Essa é a Rádio Rio de Janeiro AM. ZYJ462400. Se você está pela internet, aproveite e passeie pelas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. E deixe também o seu parecer sobre esse programa. Alguma ideia que você queira que seja desenvolvida, você manda um e-mail para a gente. www.musiquemensagem.com.br 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 É exatamente o que somos. Nós temos que estar afinados com tudo. Tudo bem. Alimentação, ok. Corpo físico, ok. E aquela harmonia interior também. Temos que estar, digamos, em paz, ou habilitados, ou equilibrados na parte espiritual, mental, emocional e física. Como se nós fôssemos, nessa sinfonia musical, o próprio maestro. E os profissionais onde tratamos cada parte são os músicos. Quem comanda tudo isso é a nossa consciência, que precisa estar em sintonia com o que quer, com a cura e com o bem-estar. Então é sobre isso que falamos hoje. Vamos a mais uma música. Corpo Fechado. Aproveite a alegria dessa música e harmonize-se com a sua alma agora, nesse tom. Música Aliás, está me lembrando aqui, dia desses, recebemos a notícia, pelo WhatsApp também, que Luiz Gasparetto partiu para o outro lado da vida. E eu me lembro que eu cheguei a comentar no grupo do WhatsApp a importância que ele dedicou a uma obra muito interessante de livros, são quatro ou cinco livros, Metafísica da Saúde. Eu tive, na vida, três graves pneumonias, quase que a quarta, em 2014. E alguém já havia me falado sobre esse livro, e quando eu fiquei internada no hospital, foi em 2014, 22 dias com pneumonia e dengue. É aquela coisa, papai do céu não levou porque ele não quis, né? Mas aí esse livro me veio às mãos novamente. E quando eu fui verificar na Metafísica da Saúde, a que correspondia essa pneumonia, é porque, na verdade, dentro de mim, alguma coisa na minha alma não estava em paz. Uma das explicações que ele dá nesse livro, é interessante que a gente lê, a título de curiosidade que seja, o porquê de várias coisas, de vários sentimentos, de várias doenças, é quando alguma coisa não está em equilíbrio. Então, no caso, na época em que eu estava com a terceira pneumonia, e muito grave, a ponto de ficar hospitalizada há 22 dias, tudo aquilo que descrevia o livro como sendo sentimentos de alma, eu já havia sentido em algum momento. Não havia raciocinado que poderia terminar ou aparecer uma pneumonia, mas é sinal de que alguma coisa não estava em equilíbrio dentro de mim. Essa aparência de alma que se fala, temos que ter um controle mental, emocional e sentimental. Durante essa nossa experiência terrena, nós necessitamos cuidar do corpo tanto quanto do espírito. Mas se alguma coisa fica em desequilíbrio, nós sofremos as consequências em algum momento. Então, eu conheço pessoas que falaram assim, poxa, fulano desencarnou assim, assado, logo ele que era tão espiritualista, que não comia carne, não isso, não aquilo, não sei o quê, mas o que provocou uma determinada doença? E agora me veio essa memória. Nossa reverência, o trabalho que ele fez, o Gasparetta, acho que é muito bom. E principalmente esses livros, se vocês tiverem a oportunidade de ler alguns itens desse livro, acho que vocês vão... É o caminho que a gente precisa, entendeu? Para entender como é que funciona, não só a nossa mente, nosso equilíbrio emocional, mas também o nosso corpo. Costumamos dizer, diz um psicólogo que costuma dizer em todos os cursos que ele aplica, que quando o espírito falta de fé, de acreditar em algo superior às pessoas, está doente, precisamos tratar esse espírito. Quando é o mental, falta de tranquilidade, paz, agitação, precisamos tratar o espírito e a mente. Quando as emoções, medo, mágoa, tristeza, culpa, remorso, arrependimento, precisamos tratar o espírito e a mente as emoções. E quando precisamos tratar algo que está se manifestando no físico, como uma dor ou uma doença, nós precisamos tratar tudo. E isso me fez lembrar esse livro do Gasparetta, que ele deixou para a gente. Voltou para o outro lado da vida, voltou para a espiritualidade, mas deixou esse livro que é fantástico. Ao detectarmos que o corpo físico está enrijecido, doente ou dolorido, é porque em algum momento perdemos a fé em nós e em Deus primeiramente, questionando às vezes a justiça divina, às vezes a nós mesmos, de uma maneira que até pode ser inconsciente. E há momentos em que a mente fica pessimista, todo mundo acho que já acordou assim um dia, dá uma descrença, dá uma confusão interna. E aí isso vai gerando emoções não muito boas, negativas, e por fim o nosso corpo sofre as consequências da falta de conexão com o divino. Então o ajuste começa com o acerto de contas que nós temos que ter com o nosso interior e com o Deus, com a espiritualidade, com o nosso eu superior. E em seguida mudar o pensamento, ter uma nova sintonia, pensar nas novas possibilidades e ser positivo ou positiva. E essa mudança, olha só, começando a semana, então é legal raciocinar sobre isso. Procure ter essa nova mudança, uma nova postura, tenha alegria, tenha motivação, tenha força de vontade, tenha coragem, tenha confiança em você, segurança, desperte em você uma série de sentimentos e emoções positivas, deixe isso brotar dentro de você. E aí você vai ver que você está no caminho certo. Se até o momento você sentiu que, puxa vida, sei lá, como é que anda a minha alma, como é que anda você por dentro? Porque a gente cuida tanto das pessoas e de tudo, e do trabalho, e esquece de olhar lá dentro, não se preocupar com a nossa verdadeira alma. E eu me lembro que quando estive hospitalizada, quando me perguntaram assim, você quer uma televisão? Aí eu falei, não, não quero. Porque era como se passasse um filme, e eu bem vivinha, vivinha da Silva, mas era como se passasse um filme com aquilo que eu era, e eu não tinha observado isso. Então, observe você como é, como pessoa, como alma. Se cuide. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. No programa Música e Mensagem, Momento com Jesus, na voz de Mário Amorim. Consta da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 20. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. O missionário do bem, que a surpreende, encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a se elevar. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para se restaurar. O missionário do bem, que a surpreende, nela se exalta a benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes, se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Da carta de Tiago, capítulo 3, versículo 10, Da mesma boca procede bênção e maldição. Nunca te arrependerás de haver ouvido cem frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos das menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de te esquivar a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro, cientificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Consta do Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 4, versículo 17. 18. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição? Palavras de Jesus. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo, todavia depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se... Ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo, contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força... Não vale a pena! Não vale a pena! Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma através de mil recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, chama-se com enfado. Assim também não. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase. Ah, não posso mais! Não posso mais! Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos! Termina uma tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a atrair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outro, inseta a plantação do desânimo ilesto, alcança os fins a que se propõe. Outro ainda, inicia discórdia e sem detença cria a desarmonia geral. Realmente, realmente é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois, ouvimos o Momento com Jesus e esses foram os últimos capítulos 178, 179 e 180 do livro Vinha de Luz. Chegando mais uma música, No Return, Nando Araújo. Música É legal que a gente passe a observar e a refletir o quanto estamos intolerantes com a vida, no geral, sim. O quanto levamos a sério coisas que não condizem conosco. Por exemplo, tem pessoa, sempre tem alguém. Às vezes a pessoa conhece um amigo, um colega, ou uma pessoa que tem um parente que faz de tudo para irritar a pessoa. Irmão, primo, sobrinho. É aquela pessoa que já acorda, tipo assim, vou espetar fulano. E vai lá e fala um negocinho e você fica mal, fica triste, e pensa em mudar de casa, mudar de rua, mudar de país. Não leve a sério coisas que não condizem com você. Nós temos o hábito até de levar isso a ferro e a fogo. Mas é legal que a gente mude essa maneira de agir. Sabia? E, é claro, nós somos criados, no geral, para... Às vezes é difícil nos adaptarmos a essa nova realidade, de olharmos para a nossa verdadeira alma e fazer o que é melhor para a gente. E a adaptação, mudanças, mesmo na nossa vida, no nosso eu, isso leva um certo tempinho. Um tempo que cada um sabe qual é. Por isso, quando alguma coisa nova se apresentar na sua vida, claro que vai ter um período em que você vai ajustar, se ajustar para que essa mudança seja harmoniosa. Enquanto estiver esse processo de mudança na sua alma, no seu caminho, não perca a essência alegre e feliz de ser. Não leve acontecimentos tão a sério. Leve coisas com uma certa leveza. Não adianta cuidar somente da alimentação do corpo físico e emocionalmente ser desequilibrada ou desequilibrada. Não tendo paciência, não tendo tolerância. Ou, o que eu disse ainda há pouco, ter um corpo saudável e uma mente extremamente agitada, que não combina uma coisa com outra. Lembre-se, somos um conjunto que precisa estar em sintonia, como aquela sinfonia musical que eu me referi. Todos temos que estar afinados, senão a música desafina. Ao detectarmos que o nosso corpo físico está enrijecido, doente ou dolorido, é porque às vezes perdemos a fé e temos que recuperar isso. É essencial mudar o pensamento, ter uma nova sintonia, pensar em novas possibilidades de ser positivo ou positiva. Nunca veja o copo meio vazio. Se estiver meio vazio, imagina que ele está meio cheio e toca o barco. Essa mudança, essa nova postura vai levar para você, além de alegria, motivação, força de vontade. E não deixe que isso se perca. Isso vai ser bom para o seu corpo, vai ficar mais saudável, para a sua consciência, para uma vida mais feliz. Pensa nisso. Melhore a aparência da sua alma. Se for bonita, deixe mais bonita ainda. Esse é o caminho, esse é um dos caminhos. Evite se queixar sistematicamente de tudo e de todos. Quem vive reclamando, candidata-se rapidamente à solidão, afasta as pessoas, conquistando antipatias e indiferenças. Podemos ser críticos, sim, sem nos tornarmos amargos ou amargas. E insatisfeitos, sim, mas não pessimistas. Sempre que possível, devemos substituir a queixa pela análise da situação, procurando identificar as causas da nossa insatisfação, trabalhando para reverter o quadro que nos oprime e angustia. Não existe lugar, profissão ou pessoas perfeitas. Tudo que é na Terra é perfectivo, isso é, passivo de perfeição e de aperfeiçoamento. Logo, desejar o que não existe é tornar-se insistentemente infeliz. Há pessoas que se tornaram céticas em relação a qualquer postura otimista ou esperançosa. Conheço um monte, em função do conhecimento que adquiriram, e existem outros cujo ceticismo resulta da própria ignorância. Cada criatura avalia o mundo de acordo com seus valores, detendo-se naquilo que considera relevante. Temos o direito de lutar por uma vida melhor. Sem perder de vista que ela começa quando nos tornamos melhores, mais solidários, bem-humorados e gratos e gratas a Deus. Chegando mais música para você. Ouço Deus Vansan Costa Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Ouço Deus No furor dos ciclones bravios Ouço Deus Ouço Deus No cantar matinais dos fardais Ouço Deus No lamento de pobres mortais Vejo Deus Nas estrelas perenes e luz Vejo Deus Vejo Deus Vejo Deus No esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus No suave perfume da flor Vejo Deus No adeus companheiro da dor Sinto Deus Sinto Deus Na saudade que evoca lembrança Sinto Deus No morrer de febris e esperanças Sinto Deus Na tristeza de ver-te partir Sinto Deus Sinto Deus Sinto Deus Na tua volta Irmão A sorrir Sinto Deus Sinto Deus Sinto Deus No murmúrio das águas dos rios Vejo Deus Vejo Deus Vejo Deus Vejo Deus Vejo Deus No furor de ciclones bravios Sinto Deus Sinto Deus No cantar matinais dos fardais Ouço Deus Ouço Deus No lamento De pobres mortais A você, Iosef Esquenaz e Lourdes O segredo, como você disse, é não correr atrás das borboletas É cuidar do jardim para que elas venham até você Esse programa é dedicado a vocês dois aí do outro lado da vida E chegando agora com muita alegria Amanhã na Rio, logo depois com Mulher Brasileira Beijo, eu volto A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem